Hoje é o dia 9 de Av no calendário judaico. Esse dia 9 de Av, ela representa e foi decretado por Deus, já na Torá, na Bíblia, como o dia de tristeza. A primeira vez que nós encontramos o dia 9 de Av e que transformou esse dia num dia triste, foi quando o povo judeu saiu do Egito, indo para a terra de Israel. Torá nos conta que Moshe enviou 12 espiões para explorar a terra de Israel, para ver como conquistá-la. E eles voltaram após 40 dias, 10 dos 12 revoltados, não querendo entrar na terra de Israel. Influenciando também assim o povo de Israel, para não entrar na terra de Israel. O povo judeu ficou chorando naquela noite, desesperadamente. Para onde Deus está levando a gente? Para que lugar? Deus disse, vocês choraram à toa essa noite e eu vou transformar esse dia 9 de Av. Isso foi exatamente o dia 9 de Av. Eu vou transformar esse dia num dia de choro eternamente. E realmente, isso sempre foi um dia, em várias gerações, que aconteceram várias tragédias. Os dois templos sagrados foram destruídos. A expulsão dos judeus na Inquisição da Espanha, assim também da Inglaterra e outras coisas também. Mas eu gostaria de me focar hoje numa história, num episódio tamúdico. Que isso ensina a gente como olhar a episódios que aparentemente não são positivos. O Talmud nos conta sobre quatro sábios que estavam indo na direção de Jerusalém. Quiseram ver o Bet-Migdash. Isso já foi algumas décadas após a destruição do templo. Entre eles, o famoso sábio tamúdico chamado Rabi Akiva. Quando chegaram no Monte Tzofim, Harhat Tzofim, olhando de lá para o templo sagrado, todos fizeram o ato de luto que é rasgar uma parte da roupa. Vendo o templo que, algumas décadas atrás, estava com seu prédio, com seu brilho, e agora está destruído. Mas, de repente, eles viram uma cena seguinte. Uma raposa saindo do lugar mais sagrado do templo sagrado, chamado Kodesh Kodashim, o santo dos santos. Era o lugar onde se encontrava lá a arca sagrada, as tábuas da lei, um lugar que ninguém tinha acesso, com a exceção do sumo sacerdote, que é a pessoa mais elevada do povo judeu, e que podia entrar somente no dia mais sagrado do ano que é o dia de Yom Kippur. E eles viram uma raposa passeando, saindo de lá. E, imediatamente, três desses sábios começaram a chorar. Rabia Kiva, o quarto sábio, começou a rir, a sorrir. Os sábios olharam para o Rabia Kiva. Por que você está rindo? E Rabia Kiva, como um bom judeu, que responde através de uma pergunta, e ele perguntou para eles, por que vocês estão chorando? Olharam para ele e responderam, mas é óbvio que estamos chorando. Qual a pergunta? Você não está vendo as raposas saindo, passeando no lugar mais sagrado do templo sagrado? Isso não mexe no teu coração? Disse o Rabia Kiva, exatamente por causa disso que eu estou rindo. E explicou o seguinte, nós temos duas profecias em relação ao templo sagrado. Uma negativa e uma positiva. A negativa fala, que o Tzion, o templo sagrado, será destruído e arado como um campo, será como um campo. Essa é a profecia sobre a destruição do templo sagrado. E a segunda profecia é que virão tempos, virão um tempo que os jovens, os idosos, irão passeando juntos novamente nas ruas de Jerusalém, representando a reconstrução, a volta do povo judeu para Jerusalém e a reconstrução do templo sagrado. Ele explicou, quando eu ouvi que a primeira profecia se concretizou, ou seja, não tem templo sagrado, está arado como um campo, então agora eu sei que também na segunda profecia vai se concretizar, que iremos voltar em breve para Jerusalém com o terceiro templo sagrado. E nessa hora, quando eles ouviram a sua explicação, eles disseram, Akiva Nihantanu, Akiva, Rabbi Akiva, você nos consolou, nos confortou. A história é uma história bonita, simples, mas o que é que tem por trás da pergunta e da resposta? Qual a pergunta por que vocês choraram? E qual a resposta sobre as profecias? Eles sabiam das profecias, tanto a negativa como a positiva, assim como Rabbi Akiva sabia, na verdade, por que eles estão chorando. Então, qual é a pergunta e a resposta um pouco mais profundo? E a pergunta é o seguinte, Rabbi Akiva, quando ele pergunta para eles, por que vocês estão chorando? Ele está perguntando, o templo não foi destruído hoje, agora? Nós já rasgamos as nossas roupas quando nós chegamos aqui como sinal de luto, mas não choramos. Por que é justo agora vocês estão chorando? Por que é justo quando a raposa está saindo do templo sagrado, do lugar mais sagrado, que agora isso mexeu em vocês? E por que antes vocês não chegaram a chorar? E eles explicaram, óbvio, não só que o templo está destruído, mas o lugar nem está cuidado direito. Cadê o respeito, pelo menos ao lugar? É uma coisa a destruição do templo. Isso já é uma grande tristeza, mas pelo menos preservar o lugar, respeitar o lugar. Mas quando nós vemos que a raposa está saindo do lugar mais sagrado, ou seja, aqui isso representa, estamos no fundo do poço, a descida da destruição do templo não é apenas uma descida qualquer, isso representa a maior descida. Não está cuidado, falta de respeito, até uma raposa pode passear por lá, isso mexeu muito na gente, ou seja, nos conscientizou o nível, o grau da descida da destruição do templo sagrado. Disse o rabia Kiva, justo por isso que eu estou sorrindo, essa é a resposta. Enquanto o templo estava destruído apenas, eu não sabia ainda se isso realmente representa a concretização da profecia que acabamos de falar antes que será arado como um campo. Eu achei que talvez houve uma destruição, mas depois vai vir uma construção. Houve um problema, uma tragédia, porém vai vir uma redenção. A destruição não foi a maior destruição, também a redenção não vai ser a redenção máxima. mas quando eu ouvi que a raposa estava saindo de lá, eu também entendi que isso mexeu comigo e representa a maior descida que pode existir em termos espirituais. Eu percebi que a primeira profecia se concretizou direito, realmente está como um campo arado, não tem nada, não sobrou nada, nenhum respeito, até as raposas podem passear lá. Ou seja, chegamos realmente no fundo do poço, e chegamos no fundo do poço, é isso que representa essa profecia? Então agora eu sei que o que falta? Falta se concretizar a segunda profecia que é a redenção máxima que sobre isso o profeta fala. Por isso que ele traz também justo esse versículo sobre a profecia, sobre o campo arado. O que representa um campo arado? Para você, para crescer, para um campo crescer, precisa ser arada. Arada quer dizer, para assim dizer, destruir o campo para ela poder dar um crescimento. A destruição do campo faz parte do crescimento. Assim também, a destruição do templo sagrado. Quando o templo foi destruído, o objetivo não foi a sua destruição, foi a redenção que virá mais tarde. O terceiro templo sagrado que será muito maior e melhor do que os primeiros dos dois templos sagrados. Ou seja, que a destruição representa já também a construção. É por isso que eu estou rindo. Eu vejo que o campo está arado. A destruição foi máxima e lá eu vejo já a nova construção do templo sagrado. Por isso que eu estou rindo e por isso que também os sábios disseram para ele E nós temos aqui uma lição muito importante para cada um de nós na sua vida particular de uma forma geral. Ou seja, às vezes na nossa vida nós temos momentos bons, subidas, e às vezes temos momentos menos bons. Podem ser considerados de descida. Quando Deus traz uma descida na nossa vida, podemos enxergá-la como os sábios enxergaram. Ou seja, houve uma descida e nós vamos chorar por isso e às vezes alguns podem até desistir e parar e se paralisar na sua vida ou você pode enxergar como o Rabi Akiva enxergou. Se Deus trouxe uma descida é porque vai chegar uma subida depois. Ou seja, quanto mais a descida quer dizer que tem uma grande barjá chegando e o nosso trabalho, o nosso serviço, o nosso desafio talvez é não se deixar cair no meio da descida e já enxergar a luz que virá no fim do túnel e se manter agarrado nisso, acreditar nisso, trabalhar para isso e isso também apressa que realmente a barjá, a bênção se revele de uma forma mais rápida. Assim também, agora que nós estamos vivenciando, o mundo está vivendo um momento peculiar quando o mundo inteiro parou, tanto a economia como também sinagogas, todas as sinagogas fechadas. Se Deus trouxe para o mundo algo, uma descida tão grande que afetou toda a humanidade materialmente e espiritualmente, isso quer dizer também que aqui está chegando uma grande barjá, uma grande bênção e obviamente a bênção que nós desejamos é a bênção da vinda de Mashiach, do Redentor que virá redimir todo o povo de Israel, toda a humanidade se concretizando aquilo que Memonides diz as profecias que quando Mashiach chegará haverá um mundo de paz, de união, não haverá fome, não haverá guerra, não haverá inveja, ou seja, o mundo chegará na sua plenitude em todos os sentidos materiais e espirituais se Deus quiser que seja em breve ainda hoje nesse Nove de Ave com a reconstrução do terceiro templo sagrado. Amém.